E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Gonzaga No vídeo de hoje eu tô trazendo uma partida usando essa build aqui na Huntress Que é uma build focada em sniper É uma build feita só pra ver a aura dos sobre-eventes E eu vou sniper eles usando os meus machadinhos, beleza? Bom, Barbecue e Chile eu vejo a aura depois de colocar no gancho Chamada da Enfermeira eu vejo a aura quando estão se curando Murmure e Amargo eu vejo a aura depois que termina o girador E Perseguidor Mortifra eu vejo a aura no começo da partida Mistura Brilhante é um addon da Huntress que eu vejo a aura depois de acertar um machadinho Por 5 segundos eu vejo a aura, tá? E o cinto que adiciona duas machadinhas a mais Pra ter mais machadinhas pra sniper, né? Eu não preciso ficar recarregando toda hora, beleza? E como eu disse no vídeo anterior vai ser só uma partida mesmo Porque tá muito difícil gravar uma partida da hora Usando build que não é forte, build que tem perk meta anti-gem, beleza? Bom, é isso, vamos lá pra partida Beleza Não tô na hora de ninguém, velho Já tô vendo a aura lá Será que eu acerta? Ai, quase Vamos lá Aqui nesse girador tem todo mundo Tô vendo Eu vou vir pra cá, já vira aqui O quê? Como é que isso não pegou? Ok Desviou, desviou, desviou Dead art Não, ok Vamos botar nesse gancho aqui Já vou ir pra esse gênio Opa Olha a ninhazinha ali Tô pensando que tá escondida Né? Ok Aí se bora pro gancho Nossa, o basement era aqui, velho Ah, então vamos botar no base, gente Eu não sabia que era aqui Senão eu botava aquela hora Os garotiei Beleza Vai aparecer no Chile Só recarrega então Deve ter corrido pra cá, ó É Ih, essa aqui acabou de sair do gancho Aí é troca Ah, vou pegar ela mesmo, velho Porra, levei 10 Se eu acertar o machado Eu vou nela Não, não vou nela não Vou deixá-la aí Não vou tunelar não Porra Já tem que aparecer tacana Vai, viu? Se eu me mostro antes Dá o tempo dela desviar Perfeito Ah, não, cara É muito azar Nossa, como é que isso não pegou? Meu Deus Como é que pode, velho? Taquei só E acertei Bom Vou deixar ele lá E vou vir nessa mina aqui Tem um totem aqui Enchendo meu saco Vamos pegar aqui já A mina aqui já foi pro gancho Perfeito Só vou botar ela no gancho agora Se precisar Não vou matar ela agora não Se precisar matar alguém Eu já venho nela Por enquanto tá de boa Quebra isso aqui Pelo que parece Tiraram esse totem É, tiraram Qual o cara lá? Fez o gem E tá atrás dele Entendi Eu jurei que tinha visto alguma coisa aqui Vamos quebrar essa porta logo agora, né? Acertei Nice Ela vai ter que pular Eu tava bem no pixel Pra atacar entre esses negocinho aqui Tá ligado? Ih Imagina se acerta Nossa, vai ser beautiful Vamos botar no gancho Já vou tentar apagar aquele Apagar esse totem Antes Ah, não dá não Eu ia falar pra tentar Esnaipar Mas não adianta A cara se escondeu Ele parou de correr no caso, né? Beleza Presta a porta Fui Ok Ok É isso Terminaram o gerador num murmúrio amargo num ostroro de ninguém? Oxi. Como assim, velho? Que loucura é essa? Cara, eu já tô precisando matar alguém. Dois gerador faltando. E os quatro vivos. Eu preciso matar. Aqui, ó. Eu vou fingir que vou pular. Não pulo. Levanta. Deu. Perfeito. Levanta de novo. Ok. Caralho, amassada. Meu Deus. Ah, não. Cara, que azar, mano. Cara, é por causa de meio milímetro, velho. Ih, droga, mano. Só que ela tá indo pra aquele gen? Não. Ok. Ih, eu podia ter tacado. Ele não entrou direto. Nossa, a mina deu DH. Vou pegar lá de frente, né? Aqui. Mais ou menos. Aqui não adianta levantar. É, claro. Tava na quina. Bacana. Bacana. Aqui deu mole, hein? Beleza. Opa, um ganchinho aqui já. Nice. Ah, troll. Tá, tentar carregar. Não dá pra ver eles. Agora. Nice. Agora. Uh, 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 uh. GG. GG, bacana. Não, aquela snipada ali naquela... Naquela fenguin foi muito bonito, velho. Caramba, velho. Mano, esse addon roxinho de sniper é muito bom, velho. Por causa disso, mano. Tu já levanta o machado e provavelmente o cara não vai saber, né? Se você tem esse addon, velho. Se o cara não saber, mano, é muito forte, velho. Ele não vai estar esperando. E tu vai saber onde ele tá, mano. Cara, esse é muito bom, mano. Eu adoro esse addon, velho. Cadê? Oh, bicho. É isso. Caralho, desce, 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 desce. Dead heart, dead heart, dead heart. Uou! 4DS3-0. Que isso, cara. Loucura. Um, é isso, você éfare.